O Fluminense não fez uma boa partida, foi superado e perdeu por 2 a 0 para o Motoclube. O primeiro gol saiu num contra-ataque. O Márcio Diogo encontrou o Chico Bala sozinho, que bateu e fez o primeiro. Logo no começo do segundo tempo, o Motoclube ampliou com o golaço do Márcio Diogo. Ele saiu lá de trás, passou por toda a defesa e fez 2 a 0. O Fluminense ainda tentou reagir com essa cabeçada do Bambam e essa chance que o Eduardo perdeu. Já no final da partida, o Flu ainda teve o Ranieri expulso. Mesmo assim, foi para cima, mas não conseguiu marcar. Motoclube 2, Fluminense 0. O Fluminense que volta a campo na semana que vem, fora de casa, para tentar reverter esse placar. Em caso de vitória por 2 gols de diferença, a disputa vai para os pênaltis. Por 3, o Fluminense consegue a classificação.